Pessoal, vamos começar a estudar então um pouquinho da teoria de conjuntos, né? E para começar a entender um pouco essa ideia de conjuntos, a gente precisa entender que conjuntos, ou um conjunto, nada mais é que uma reunião de elementos, tá? Então, quando a gente reúne elementos, a gente tem um conjunto. Os conjuntos, em geral, eles são representados por uma letra maiúscula, então usamos, por exemplo, A maiúscula, B maiúscula e assim por diante. Então, usamos letras maiúsculas para representar. E também, em geral, os conjuntos, a gente representa eles entre chaves. Então, a gente usa esse símbolo aqui, a gente coloca os elementos aqui do conjunto e esses elementos vão estar entre chaves. Uma coisa importante também é que o conjunto pode ser escrito de forma implícita ou explícita. Então, vamos pensar no seguinte, vamos pensar nesse conjunto aqui. Vou pegar um conjunto A. Esse conjunto vão ter os elementos 2, 4, 6 e 8. Então, o conjunto A é um conjunto que possui 4 elementos, o elemento 2, o elemento 4, o elemento 6 e o elemento 8. Mas esse mesmo conjunto A, ele pode ser escrito da seguinte forma. Posso escrever assim, ó. Então, x, que é um elemento qualquer, tal que x é um par positivo menor que 10. Então, se você perceber, quando eu coloco um x aqui, eu estou querendo dizer, é um elemento, essa barra significa tal que esse elemento é um par positivo menor do que 10. Quem são os pares positivos menores que 10? É o 2, 4, 6 e 8. Então, você tem duas formas de escrever o mesmo conjunto, só que elas se expressam de formas distintas. Aqui você consegue perceber quem são de fato os elementos. Então, a gente disse que isso aqui é a forma explícita do conjunto. Por que forma explícita? Porque você está enxergando quem são os elementos. E aqui a gente pode dizer que é a forma implícita, que você não está expressando quem são os elementos, mas você está dando uma característica a eles. Então, forma implícita de escrever esse conjunto. É o mesmo conjunto, mas escrito de formas distintas. Certo? Um outro exemplo que eu poderia dar é o seguinte. Poderia escrever aqui de forma implícita. Isso aqui. Cores da bandeira do Brasil. Bom, aqui não está exposto quem são essas cores. Poderia colocar também x, tal que x é cor da bandeira do Brasil. Bom, mas quem são os elementos desse conjunto? Vamos lá. Azul. Amarelo. Branco. Que é a cor das estrelas. E verde. Então, está aqui. Outra forma de você representar um conjunto. De forma implícita e de forma explícita. Repetindo, explícita é quando você enxerga quem são os elementos de fato. E a forma implícita é quando você tem uma característica deste conjunto. Uma outra coisa também que nós temos é o que nós chamamos de conjunto vazio. O conjunto vazio é um conjunto que não tem nenhum elemento. Então, quando a gente tem um conjunto que não tem elemento, a gente denota ele, ou a gente diz que ele é vazio. E o conjunto vazio, a gente pode denotar ele da seguinte forma. Então, a gente vai dar uma letra maiúscula, né? A gente pode denotar ele com uma bolinha riscada, ou a gente pode denotar ele com uma chave com nada dentro dela. Não podem usar os dois símbolos. Ou você usa um, ou você usa o outro. Então, o conjunto vazio é um conjunto que você não tem elementos dentro dele. Então, um outro ponto importante é a relação de pertinência. O que é essa relação de pertinência? É quando a gente quer relacionar um elemento a um conjunto. Então, a primeira característica da relação de pertinência é relacionar elemento com conjunto. Então, por exemplo, aqui, vamos supor que eu tenha um conjunto A, que seja assim, ó. Vou pegar aqui o mesmo exemplo do início. 2, 4, 6 e 8. Então, o que eu posso dizer sobre esses elementos? Eu posso dizer o seguinte, ó. Eu posso dizer que 2 pertence ao conjunto A e posso dizer, por exemplo, que o 5 não pertence ao conjunto A. Então, nós temos dois símbolos para estabelecer a relação de pertinência. É esse ezinho aqui, dessa forma, que a gente diz que é o pertence. ou esse símbolo aqui com ezinho riscado, que é o não pertence. Então, sempre quando a gente for relacionar um elemento a um conjunto, a gente usa a relação de pertinência, que é expressa pelo símbolo de pertence e não pertence. Pensando nisso, nós temos a relação de continência, que, neste caso, a gente vai relacionar conjunto com conjunto. Então, relaciona conjunto com conjunto. E aí a gente precisa entender um pouco a ideia do que vem a ser um subconjunto, de um conjunto dado. Então, vamos pensar no seguinte, ó. Vamos pegar o mesmo conjunto A que eu tinha colocado inicialmente. Então, o meu conjunto A aqui, ó, é o 2, 3, 4, perdão, nosso conjunto A é 2, 4, 6, e 8. E aí eu posso, por exemplo, ter um conjunto B que é composto pelos elementos 2 e 4. E posso ter um conjunto C, por exemplo, que é composto pelos elementos 1, 6 e 8. Muito bem. Então, a gente pode pensar no seguinte. Veja que todos os elementos de B, todos eles, sem exceção, também são elementos de A. Então, a gente pode dizer que B é um subconjunto de A. Então, ó, B é subconjunto de A. Por que é subconjunto? Porque todo elemento de B pertence ao conjunto A. Tá, e o que isso significa agora? Agora, quando eu vou relacionar dois conjuntos, dizer que um conjunto está dentro, entre aspas, do outro, eu não vou dizer que ele pertence ao outro conjunto. Eu vou escrever assim, ó. Eu vou escrever que B está o quê? Contido em A. Então, eu estou querendo dizer que o conjunto B, ele está dentro do A. Mas como o B e o A são conjuntos, eu não vou dizer, não vou usar a relação de pertinência, porque pertinência relaciona elemento com conjunto. Aqui a gente está relacionando dois conjuntos. Ou ainda, eu posso dizer que o A contém B. Essas duas expressões aqui, elas são equivalentes. Você pode dizer que B está contido em A ou que A contém B. contém B. Ambas as expressões têm o mesmo significado. Então, você pode usar o contido e o contém. Então, para um conjunto estar contido em outro, é porque ele é um subconjunto desse conjunto. caso não seja, significa dizer que ele não está contido, que é o caso do C, por exemplo. Se a gente analisar o C, o C não é subconjunto de A. E por que o C não é subconjunto de A? Porque se você anotar, nem todos os elementos de C estão em A. Então, se você observar aqui, você tem o 6 e o 8, mas você não tem o 1. Então, você não pode dizer que o C está contido em A. Então, a gente pode escrever assim, C não está contido em A. Então, esse Czinho aqui cortado. Ou você pode dizer que o A não contém o C. não contido. E esse aqui é o símbolo de não contém. Certo? Então, essas são as relações de continência. Então, relações de continência você usa contido, não contido, contém e não contém. E relação de pertinência você usa o pertence e o não pertence. Uma observação importante é a seguinte, que o conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Então, vamos colocar isso aqui. Conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Certo? Coisas importantes que a gente tem que falar também. Então, a gente pode iniciar agora a parte de operações com conjuntos e a primeira delas é a união entre dois conjuntos. Então, vamos tentar entender um exemplo e depois a gente faz a definição formal do que vem a ser a união entre dois conjuntos. Então, vamos supor aqui que eu tenha o conjunto A. Esse conjunto A eu vou inserir alguns elementos aqui. Vou colocar o 2, o 4, o 6 e o 8. E o conjunto B eu vou colocar assim, 0, 1, 2, 3 e 4. E aí eu pergunto, o que esse A o que seria a união entre os dois conjuntos? Ou seja, A união, a gente denota união por esse Uzinho, B. O que seria essa união? é você, como o próprio nome diz, unir esses dois conjuntos. Só que os elementos que se repetem entre esses dois conjuntos a gente não precisa colocar ali duas vezes. Então, a gente vai colocar aqui o 0, 1, 2, 3, 4, 6 e 8. Então, note que tanto o 2 como o 4 ele está tanto no conjunto A como o B, mas eu não coloquei o elemento duas vezes. Mas note agora que todo elemento de A ele está na união, então 2, 4, 6 e 8 está na união e todo elemento de B também está na união, 0, 1, 2, 3, 4. Então, nós reunimos, nós fizemos a união desses dois conjuntos. Está certo? Então, qual é a definição formal de união? Então, se eu tenho a união entre dois conjuntos, o que vai ser aqui? Vai ser X, vai ser um elemento tal que esse elemento ou ele pertence a A ou ele pertence a B. Então, note que ou ele pertence a A ou ele pertence a B ou ele pode pertencer a ambos. Quando eu digo aqui em matemática o ou, eu não estou excluindo a possibilidade de estar incluso nos dois ao mesmo tempo. Então, nesse caso o ou em matemática ele está incluindo a situação em que você tem um elemento que está nos dois ao mesmo tempo. certo? Então, essa aqui é a definição formal do que vem a ser a união entre dois conjuntos. E aí, a gente tem outra coisa chamada intersecção entre conjuntos que é uma outra forma de operar com esses conjuntos. O que é a intersecção? Então, eu vou pegar aqui os mesmos conjuntos A e B então, eu vou pegar aqui o A vou colocar ele aqui 2, 4, 6 e 8 e vou pegar o conjunto B que é igual a 1, 2, 3, 4, 5 Beleza? Vou pegar os dois conjuntos aqui o A e o B Muito bem O que é a intersecção entre esses dois conjuntos? É o que eles têm em comum Então, se você observar aqui você tem o 2 que está no A e está no B você tem o 4 que está no A e está no B Então, esses elementos formam o que nós chamamos de intersecção Então, a intersecção aqui, que a gente denota agora da seguinte forma com um uzinho assim, de ponta cabeça Então, A intersecção B são quais elementos aqui? O 2 e o 4 Então, esses elementos aqui formam a intersecção Então, é o que tem os dois conjuntos ao mesmo tempo Generalizando aqui, o que seria esse A intersecção B? Seriam valores x tais que esses valores pertencem a A e note que eu vou mudar aqui esse termo em vez de colocar ou eu vou colocar E porque E é quando está nos dois ao mesmo tempo Então, x pertence a A e ao mesmo tempo x pertence a B Então, a gente está pegando o que tem em comum nos dois conjuntos Então, essa aqui é a definição formal do que vem a ser a intersecção Claro que se você tiver uma situação assim você tiver um conjunto C que é formado pelos elementos 1 2 3 e eu tiver aqui um conjunto D que é formado pelos elementos 7 e 8 se você for fazer a intersecção entre C e D o que vai acontecer? Você vai perceber que não tem nenhum elemento em comum e quando não tem nenhum elemento significa dizer que é o conjunto vazio que você pode representar ou assim ou você pode representar com uma chave sem nada dentro então se não tem intersecção se você não encontra nenhum elemento que está ao mesmo tempo nesses dois conjuntos a gente diz que esse conjunto é vazio e esses conjuntos são disjuntos então o que significa dizer que C e D são disjuntos que a intersecção entre eles é vazia são disjuntos ou seja C intersecção D é igual ao vazio certo? então vamos para os exercícios então pessoal vamos começar aqui o exercício número 1 note que é um exercício que só fala de relação de continência ele está relacionando conjunto com conjunto ele é bem simples ele é um exercício bem introdutório mas é só para você se familiarizando com esse tipo de problema então vamos começar aqui então ele te dá os conjuntos A, B e C e D e aí ele pede para você assinalar verdadeiro ou falso então primeira parte ele diz assim A está contido em B para que A esteja contido em B todo elemento de A tem que estar em B então 1 e 2 está em B sim então o A é subconjunto do B e portanto ele está contido em B então essa afirmativa aqui ela é verdadeira tá agora vamos pegar aqui por exemplo a letra B C está contido em A então todos os elementos de C tem que estar dentro de A se você observar o C nenhum elemento de C está dentro de A então eu posso afirmar que C está contido em A não porque ele não é um subconjunto de A então isso aqui é falso próxima B está contido em D ou seja todos os elementos de B tem que estar em D então o conjunto B ele é formado por 1 2 3 4 e 5 todos esses elementos tem que estar no D 1 2 3 4 5 está no D sim então o B é um subconjunto de D e portanto ele está contido em D verdadeiro aí ele diz o contrário ele diz que D está contido em D esse conjunto aqui que contém todos os elementos de 0 até 5 todos esses elementos estão dentro do B não falta quem no B o 0 então note que aqui o B falta um elemento de D então ele não está contido o D não é subconjunto de B então isso aqui é falso tá letra E ele diz que o conjunto C não está contido no A então ele está dizendo que os elementos de C não estão todos dentro do A então vamos pegar aqui o C 3, 4 e 5 ele não está contido em A não porque C não é subconjunto de A note que nenhum elemento de C inclusive está em A então isso aqui é verdadeiro C não está contido em A aí ele pergunta assim A está contido em D então vamos olhar aqui o seguinte vamos pegar os elementos de A que é 1 e 2 e vamos verificar se estão dentro do D o 1 e o 2 está dentro do D está dentro do D então o A é subconjunto do D e portanto isso aqui é verdadeiro A está contido em D depois B está contido em C todos os elementos de B estão dentro de C a gente percebe que não porque aqui no C falta quem o 1 e o 2 então o B não é subconjunto de C portanto isso aqui é falso o B ele está contido nele mesmo sim porque se você olhar os dois elementos inclusive eles são iguais não só está contido como ambos os conjuntos são iguais B igual a B então significa que um está contido no outro então sempre um conjunto vai estar contido nele mesmo então isso aqui é verdadeiro o vazio não está contido no A é falso isso porque pela nossa definição o conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto então isso aqui é falso o correto aqui é que estivesse contido depois ele diz assim que D contém A nota que ele está usando o C aqui o contrário para a gente se vocês têm dificuldade de entender o contém escreve ao contrário dizer que D contém A é dizer que A está contido em D será que o A está contido em D tá né a gente já viu note que essas duas essas duas aqui a F e a J elas são expressões equivalentes dizer que A está contido em D é a mesma coisa de dizer que D contém A então aqui é verdadeiro aí ele diz aqui na letra K o vazio está contido em B sim porque o conjunto vazio ele é subconjunto de qualquer conjunto então é verdadeiro e aí depois ele diz que o C contém o B então vamos escrever aqui com o contido talvez seja mais fácil B contido em C será que o B ele está dentro do C se você observar aqui a letra G a gente já verificou que é falso então você dizer que B está contido em C é equivalente a dizer que C contém B então se era falso aqui na G vai ser falso aqui na L tá o B não está contido em C os elementos de B não estão todos dentro dentro de C ok faz sentido eu dizer aqui por exemplo na letra K que o vazio pertence a B não faz sentido porque o vazio é um conjunto então quando eu as relações que eu uso para relacionar dois conjuntos é sempre de continência contido não contido contém e não contém então quando eu for usar o conjunto vazio para relacionar ele com outro conjunto eu sempre vou usar as relações de continência então aqui a gente tem três conjuntos e o que o exercício está pedindo aqui para a gente operar entre eles tá então vamos começar aqui com a letra A assim como uma expressão numérica para resolver esse esse exercício nota que ele está falando agora em três conjuntos então a gente vai começar como nas expressões numéricas resolvendo pelo parênteses então vamos começar fazendo aqui o A intersecção C então o que a gente quer aqui nesse conjunto os elementos que estão ao mesmo tempo em A e C então vamos tentar observar aqui então a gente tem o zero o três o seis o seis só né então zero três e seis são os elementos que são comuns ao A e o C o quatro não está no C o cinco não está no C o sete não está no C e o oito não está no C então os elementos comuns aqui entre esses dois conjuntos é o zero o três e o seis beleza só que não acabou ainda a gente só fez essa primeira parte aí a gente vai pegar esse conjunto aqui e fazer o que? união com o B a gente vai unir esses dois conjuntos tá então vou escrever aqui embaixo agora o que a gente vai ter como resposta o A intersecção C união B então a gente vai unir os dois conjuntos de forma que aqueles elementos que são iguais nos dois conjuntos a gente não vai repetir a gente só vai colocar uma única vez tá então nota aqui o que que tem em comum entre esses dois conjuntos né essa intersecção e o B só tem quem em comum o seis então a gente vai ter que adicionar aqui quem mais o zero e o três então como é que vai ficar essa união entre esses dois conjuntos vai ficar zero dois três quatro cinco seis e nove então vamos supor que você tenha dois conjuntos que não tem intersecção vou colocar aqui um exemplo a parte tá vamos supor aqui que você tenha o A que seja um dois e três e tenha o conjunto B aqui que seja por exemplo sete e oito e aí eu peço pra você fazer A intersecção B qual que vai ser a intersecção entre esses dois conjuntos não tem então você pode dizer que é o conjunto vazio ou se você preferir escrever com aquela bolinha riscada ou você pode escrever assim tá muito bem observado é isso aí é isso aí mesmo certinho beleza vou parar por aqui que daqui a pouco eu tenho outra eu tenho outra Obrigado.